Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, respondendo a uma das questões que dá título ao episódio, a resposta já é não, de cara, certo? E essa é se Jesus era comunista, então ele não, não era. Porque os socialismos, tanto o tópico como o Robert Owen e o Saint-Simon, por exemplo, quanto o científico de Marx e Engels, que não foi testado em animais antes de serem aplicados em humanos, eles são de sociedades capitalistas, industriais e burguesas, certo? E isso faz todo o contexto social que Jesus não fazia parte, certo? Por exemplo, claro que existia dinheiro, mas por exemplo, não existia uma ideia, digamos assim, de gerar lucro, certo? Por exemplo, a pessoa que ia ganhar, sair ganhando num negócio, contudo, ela não tinha ideia de, por exemplo, reaplicar esse dinheiro que ela ganhou para ganhar mais e mais dinheiro continuamente, certo? Por exemplo, um rei ou um general, ele simplesmente ficava com parte do butim dos seus soldados e ele simplesmente agregava novos impostos e águias, certo? Mas quando se fazia um lucro com o comércio, um comerciante, ele poderia, por exemplo, ou comprar uma casa, uma propriedade, ou gastar com bebida mesmo, bobagens, certo? Por exemplo, por exemplo, então, já é um exemplo disso, não se tinha ideia de replicabilidade. Outra coisa, como ela não era uma sociedade ainda que tudo era feito à mão, num muque, certo? Por exemplo, Jesus era a carpa inteira e as ferramentas que ele usava, que ele era um artesão, então também ele fazia tudo na mão e os pregos que ele usava e que foram usados nele também foram feitos à mão, certo? Não sei a técnica que se usava para fazer pregos exatamente, mas, por exemplo, dependendo da região, os romanos, por exemplo, não tinham como derreter o ferro. Então, basicamente, ele era forjado num muque, os pregos, certo? E, bom, consequentemente, não se tem pavionização, entre outras coisas que se tem numa sociedade industrial e comercial até, de certas uniformidades. E outra coisa também é da sociedade burguesa. Enquanto, numa sociedade burguesa, você, com dinheiro, consegue status, dinheiro esbanjando dinheiro, você consegue status, na sociedade em que ele vivia, não necessariamente. Dois exemplos romanos são do Marco Crasso e do seu pupilo, Júlio César. Júlio César é de uma família decadente, digamos assim, de Patrícia Romana decadente, e que foi apoiada pelo Crasso, que era o homem mais rico de Roma. Porém, ele era rico, mas não tinha status, porque ele não tinha vitórias como um grande general, já que ele era um patrício, ele teria de ter vitórias contra grandes, contra bárbaros, tomado uma região, como, por exemplo, fez Júlio César com a... Fez com a Galia, que é a atual França, certo? Marco Cássio, por exemplo, que deu, dá o nome do termo erro Cássio, ele, quando foi derrotado e capturado na Batalha de Carras contra os Persas, por exemplo, foi pagar o seu resgate, entregou uma quantidade grande de ovo, e os persas decidiram fazer, derreter esse ovo e fazer ele beber, pra matar ele. Por exemplo, certo? E enviaram o corpo dele, assim, dolgado, pra Roma. Então, isso daí já explica certas coisas. O status em si não está na ideia de uma sociedade industrial, capitalista e burguesa. Então, aí se tira. E quanto ele ser revolucionário? Também não. Por exemplo, temos o exemplo clássico, onde ele diz, diz, ah, o de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Certo? Ele pregava principalmente a obediência. Certo? Ele pregava a obediência. Não necessariamente, a princípio, as leis dos homens, mas principalmente as leis de Deus, mas também ao perdecer as leis dos homens. Certo? Todas as revoltas que tiveram foram motivadas por gente ambiciosa, gananciosa que tiveram. Ele mesmo em si não era extremamente obediente e pregava, de certa forma, uma mansidão. Outra coisa que as pessoas falam é mencionar as sociedades cristãs primitivas. Certo? Bom, primeiro que assim eles não fizeram, digamos, saíram do sistema. Por exemplo, dando o exemplo, o ex-gruxulo, mas real, fizeram que nem o Osho, com o Y-Bite Conquer, que ele vai comprando as casas, os terrenos na cidade. Ou o Charles Manson, que foi pra um rancho abandonado e lá viveu de modo alternativo, né? E aí planejou as suas doideiras, digamos assim, as suas vilanias. Não foi isso que acontecia. Basicamente, se tinha um pregador, ou alguém mais proeminente, que era perseguido pelas autoridades rabínicas, autoridades romanas e por aí vai. E aí essa pessoa pedia ajuda e era ajudada. Aquele negócio, basicamente, princípio de caridade, né? E aquela história, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. Certo? Então não existia comunidades cristãs assim no sentido de um mundo por fora. Um mundo alternativo, que nem, por exemplo, os judeus nos guetos. Que eles viviam, digamos assim, em bairros afastados ou próprios deles. Perfeito? E falando, e mesmo assim não segui em si o comunismo, seja mais o mutualismo anarquista. Perfeito? Que até é o que se baseou Tolstói, assim, no final da sua vida, quando ele escreve, por exemplo, a morte do Ivan Illich, que ele vê no cérebro, no Mujic, a forma de uma caridade, de uma piedade, mais, 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 como diria, que seria a bucólica. Ele também era, digamos assim, um Narodnik. Certo? E agora sim, falando de um outro tema, já um pouco mais espinhoso, que é se Jesus o Jesus histórico existiu ou não. A resposta para essa pergunta é simplesmente impossível de ser dada. E por quê? Porque, bom, o que se tem escrito dele foi tudo depois. Certo? Foi tudo a posteriori. Por exemplo, tem-se referência do historiador judeu romanizado ou latinizado Flávio José, mas descobriu-se que foram inserções que fizeram nos textos dele. Tem quatro inserções que aludem a Jesus, foram inseridas ao texto dele. Então, assim, e bom, basicamente, estamos falando de uma época onde tudo era no fio do bigode, não tinha-se contrato para nada e os registros eram para fins burocráticos. diferentes, certo? Dificilmente você vai ter, por exemplo, por exemplo, ele escrevendo algo, certo? Pessoalmente, talvez nem soubesse escrever. E, assim, como também quanto ao corpo dele, o que aconteceu é aquele negócio sem corpo, sem caso. Certo? Dizer que não há. E tudo isso está dentro de um campo especulativo. até, por exemplo, quando dizem que ele nasceu no ano 4 a.C., por exemplo, é, na verdade, um chute. Porque pegaram o cometa Halley e baseado que a temperatura na região da Galiléia seria mais amena em abril, coincidiu com a passagem do cometa Halley em 4 a.C., lá para abril, e sabe que foi isso que os três magos viram essa que o cometa Halley seria a escrila de Belém. Mas isso, como eu disse, é uma especulação. Simplesmente não dá para voltar no tempo para dizer. Certo? E isso não quer dizer que ele não exista. por exemplo, as guerras médicas e o... com os rei chanchas da Pérsia e do... e o rei Nicolau de Esparta, por exemplo, com seus quesentos, como digo, o Borghete, também foram registros feitos a posteriog, com testemunhos de filhos e netos, digamos assim, de quem participou dessa guerra. Então, não quer dizer que não existe, que ela não aconteceu. O que não se tem é a exatidão, a precisão, digamos assim, cronológica do que aconteceu, dos fatos. Certo? E mesmo no caso do processo dele, Jesus, por exemplo, do Pôncio Pilatos, também não se fazia registro de processo. Talvez a única coisa que escreveram dele em vida foi o Inri, o Jesus Nazareno, Rex Iudenorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. tudo o que acontece depois são criações, são elucubrações medievais e bizantinas. E também, quanto ao rosto de Jesus, a aparência dele é um outro chute. Dizer que ele era negro, que ele era pardo, que ele era branco, que ele era loiro, seja lá o que for, não dá pra saber. Esse daí é mais também um outro chute, digamos assim, de fora do estádio. Certo? E... E assim também e pra terminar teve o mais caso mais ridículo, a contestação mais ridícula, dizendo, por exemplo, que Jesus ama os gays e por aí vai, que ele mesmo era criança porque ele só tinha o gene da Maria. como se trata o ser mitológico, digamos assim, ele teria o gene XY, quer dizer, e o histórico com certeza também teria o XY, senão ele seria um ser deformado, no mínimo. então assim, isso daí não é nem um argumento, é uma... como se diz, é gente querendo deslegitimar um argumento, baseado em nada, pegar um contexto atual e botar dois mil anos atrás, dois mil e vinte e três anos atrás, certo? E do mais, do mais, só pra terminar, cantou a Mara aos gays e tudo mais, ele andava com todo tipo de pessoa, falava com todo tipo de pessoa, contudo, era aberto a todo tipo de pessoa, só que ele era uma pessoa que seguia uma dogmática, certo? Ele seguia uma dogmática, então isso daí quer dizer que ele tolera, mas não aceita, certo? Por aí vai. E assim, só pra terminar, ele era um dos muitos profetas que se tinham na época, a gente que se dizia Messias, tanto que o primo dele, João Bastista, também era profeta, então é uma parte histórica mesmo, de fatos concretos mesmo, é um caos, é um caos e é uma das e principalmente porque, por exemplo, ele não edificou nada, assim, não foi, por exemplo, um rei que edificou palácios ou um grande barco que afundou e ficou fossilizado, não, ele é um homem comum, a rigor, ele não seria diferente, por exemplo, de um pastor que está na Praça da Sé pregando ou num creme, então, por isso, como eu disse, historicamente falando, isso é uma bagunça e é muito difícil de saber o que é de fato, certo? Obrigado.